As garras desta paixão Meu coração resolveu estar Libertei-me da choro Então pra cair nas mãos De um doce amar O povo desse edilho Me leva ao delírio E me faz sonhador Sobre ela é de mais ninguém Ela é meu bem, meu ninho de amor Bendito amor Nos libertou Das noites negras De solidão Desfeio do tempo A dor do mal Refeita a palmoça a união Bendito amor Mostrosa paixão Nas carras desta paixão Meu coração brisioneiro está Libertei-me da choro Então pra cair nas mãos De um doce amar O povo desse edilho Me leva ao delírio E me faz sonhador Sobre ela é de mais ninguém Ela é meu bem, meu ninho de amor Bendito amor Nos libertou Das noites negras Solidão Solidão Desfeio do peito Do amor Do mal E fez total Nossa união Bendito amor Gostosa paixão Gostosa paixão Sei que a noite não choveu E no trem E no trem Ilha quebrada Parece que a situação Está ficando complicada Já estou desconfiando Que tem coração chorando No silêncio da madrugada Se tem branco tem saudade Só chora quem tem paixão Melhor dizer a verdade Abre o jogo o coração Se o amor não deu em nada Se seu pranto foi perdido Que adianta nas madrugadas Relembrar águas passadas Ficar chorando escondido Se vem quando tem saudade Só chora quem tem paixão Só chora quem tem paixão Melhor dizer a verdade Abre o jogo o coração Se o amor não deu em nada Se seu pranto foi perdido Que adianta nas madrugadas Relembrar águas passadas Ficar chorando escondido Você me mandou entrar em seu coração Eu já fui entrando Você me mandou Você me mandou ficar em seu coração Eu já fui ficando Você me mandou dormir em seu coração Fui logo deitando Se um dia você perdi Para eu partir Partirei chorando Por Deus eu te peço Por Deus eu te peço Não me mande embora É tão longa a noite É tão frio lá fora Sem você serei Você não sei flora Sol sem claridade Lua sem celeste Amanhã sem aurora Você me deixou pousar Em seu coração Eu já fiz um ninho Parei para descansar Perdi pra ficar Só mais um pouquinho Em você Em você eu fui morrendo E me perdendo Por meu caminho Se eu tiver que partir Já não saberei Caminhar sozinho Por Deus eu te peço Não me mande embora É tão longa a noite É tão frio lá fora Sem você serei Ou será sem flora Sol sem claridade Lua sem celeste Amanhã sem aurora Sem você serei Ou será sem flora Sol sem claridade Lua sem celeste Amanhã sem aurora Não me mande embora Não me mande embora Não me mande embora Obrigado.